Como pode acontecer uma coisa dessa? Ai! Ai, minhas costas, eu não consigo levantar! Vovó, cadê você? Ai! Ai! Socorro! Hehehe! Ai, minha netinha linda! Nossa, como a vovó ama você! Ai, eu vou pedir para sua mãe deixar você dormir comigo! Hum, já pensou dormir com a minha netinha cheirando bebezinho? Bebezinho! Coisa mais fofa da vovó! Hum, daqui a pouquinho a vovó vai fazer uma papinha para você de bananinha, tá? A sua mãe disse que você é muito novinha para comer, mas a vovó vai dar escondido! Não conta para sua mãe, viu? No meu tempo a gente comia até arroz e feijão com essa idade! Hehehe! Tá bom, Joana, mas por favor fala baixo! Eu não quero que a mamãe escute! Para de ser bobo, Luiz! Ela precisa saber que vai ser vovó de novo! Qual é o problema, ué? Ah, sim, mas eu preciso de um tempo! Eu não estou preparado ainda para ter os piripaques da mamãe! Olha, nós vamos descer agora mesmo e conta tudo para ela! Ela vai ser a vovó novamente! E nós somos adultos, Luiz! Para com essa bobeira! Ah, amor, eu sei disso! Mas eu só estou te pedindo um tempinho! Eu não estou preparado! Você viu como foi difícil para a gente contar que ela seria a vovó pela primeira vez! Ah, mas agora você viu como ela trata a Bruninha? Até para morar com ela, ela quer levar a nossa filha! Ai, 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 ai! Eu não estou gostando nada dessa história! Mas tá bom, vamos resolver logo isso! Vamos descer e falar logo de vez! Para de ser bobo, meu amor! Vamos lá! Ó, querida, eu não estou com medo não! Mas você conta, tá bom? Tá bom, Luiz! Vamos! Espere por mim! Mas aonde já se viu uma coisa dessas? Vocês com um bebezinho de colo já estão esperando outro bebê? Mas será possível? É o fim dos tempos mesmo! Jamais imaginei uma coisa dessas! Eu já falei que eu não quero outro neto, não quero outra neta, eu só tenho meu tesourinho aqui! Olha só, Joana! E essa menininha está muito desnutrida, viu? Ela está muito magrinha! Eu já falei para vocês que vocês tem que dar para a menina fubá! Tem que dar fubá! Mingau de fubá com feijão para essa menina engordar! Mas de jeito nenhum, Donadete! Fubá com feijão para uma criança de 10 meses? Ela passa pela nutricionista! Pela pediatra e ela falou que não pode! Que frescura aiada essa de nutricionista o quê? No meu tempo a minha mãe dava para a gente comer e era girimum, querida! Você sabe o que é isso? Você nem sabe o que é isso, girimum, né? Como é que é? Girimum para uma criança? É isso mesmo! E por isso que eu tenho esse corpinho hoje! E você, Luiz? Não vai falar nada, não? Só vai ficar olhando para sua mãe com essa casa de tonto? Ah, eu vou falar sim! Mamãe, amanhã eu vou na feira comprar girimum para ela, tá bom? Como é que é? Ninguém vai dar girimum para a Bruna aqui, não! Afubá, então? Vamos afubá para ela? Ah, já chega! Eu vou para o meu quarto que é melhor! Eu te avisei! Você escolheu uma mulher que não presta para você, viu? A única coisa de bom que ela fez foi me dar essa netinha linda! Ah, mamãe, não é assim também, né mamãe? Pega leve, pô! Seis anos depois? Ah, Joana, não fica assim! Eu tenho certeza que a mamãe vai cuidar bem das crianças! E vai ser um passeio de fim de semana apenas! Vai passar rápido! Ah, não sei não, Luiz! Não é que eu não queria passear com você, mas a ideia de deixar o Antony com a sua mãe não me agrada! Ah, Joana, para com isso! Isso é coisa da sua cabeça! Ela tinha preferência pela nossa filha quando era bebezinha, mas agora mudaram as coisas! Ah, mas não mudaram não! E você sabe muito bem disso, Luiz! Vamos parar de defender a sua mãe! Ela tem preferência pela Bruna e isso é nítido! Ah, querida, vamos por favor! Isso vai fazer bem para eles e vai fazer bem para a gente também! Ai, será, Luiz? Não sei não! Claro que sim! É uma ótima oportunidade para a mamãe fazer as pazes com o Antony! Hum, então tudo bem, vai! Bom, espero que dê certo, viu? Uhul! Um fim de semana sem as crianças! Nossa, mais tempo, hein? Nossa, é? Você está muito feliz! Então, bora arrumar as malas? Eu já deixei tudo separado, querida! Ué, como ele sabia que eu ia concordar? Ah, já vou! Já vou, telefone! Nossa, que coisa barulhenta! Não sei por que meu filho me arrumou um negócio desse! Eu preferia no tempo que não tinha esse negócio de telefone! Antigamente era só carta! Ah, tá aqui! Ai, deixa eu ver logo o que ele quer porque eu preciso ir na depiladora! Ah, ah! Ah, mas que numerozinho pequeno! Ih, esse negócio não para de fazer barulho! Ah, achei aqui! Achei! Ah, ô, ô! Ô, Fih! Tudo bem? E como que está a minha netinha Bruna? Ah, tá bom! Ah, o quê? A minha netinha vai passar um tempo aqui comigo! Ah, mas que notícia maravilhosa! Ah, sim! Ah, o... Ah, tá bom! Ah, aquele pestinha vai vir também do Antony? Ah, não! Ó, ó, meu filho! Deixa eu falar uma coisa pra você! Eu não tenho mais idade pra isso! Se for pra ficar com Bruninha, eu até fico, viu? Mas com aquela pestinha do Antony não dá, não! Eu tô com as minhas cadeiras doendo, meu bico de papagaio, minha hernia de disco... Eu tô com uma hernia também no pé aqui... Eu não vou conseguir correr atrás daquele pestinha, não! Ah, tá bom! Então, vocês vão sair... Os dois vão sair, né? Ah, pra isso que eu sirvo, né? Só me procura quando precisa, mas tá bom! Então, já que a Bruninha vai vir, eu vou ficar com ela, tá bom? Ó, mas o Antony vai ter que dormir no saco de dormir, tá bom? A Bruninha dorme comigo, tá bom? Tá, tchau! Tchau! Ai, como que desliga agora essa porcaria? Ai, ai... Nossa! Eu tenho que me preparar, viu? Porque aquele menino... Aquele menino não é gente, não! Poxa, papai! Eu não queria ir na casa da vovó! Para com isso, Antony! A vovó é muito legal! Para que você é chato! Ela é legal só se for com você, né? Antony, meu filho, você vai gostar! Vai ser divertido! Pronto, chegamos! Enfim, casa da vovó! Ah! Ah! Que que é isso? Estão invadindo! Estão invadindo! Estão invadindo! Fechem todos os portões! Levantem as escotilhas! Hã? Hã? Eu acho que eu tava dormindo! Ainda bem que ninguém me viu pagar esse mico! É só aquele paspalha do meu filho! Ai, deixa eu ver a minha netinha! Ah! Mas até que... Enfim, você, minha netinha, como você cresceu! Oi, vovó! Tudo bem? Tudo bem, minha netinha! Olha, a vovó fez os bolinhos de chuva com canela que você gosta, minha netinha! Ai, que legal, vovó! Eu amo! Faz muito tempo que eu não como! Obrigada, vó! A senhora é a melhor vó do mundo! Ai, não precisa agradecer, queridinha! Haha, mamãe! Aqui, ó! O Antônio está aqui também, olha só como ele cresceu! Ah, é? Está grande mesmo! Espero que esteja mais obediente! Então, queridinha, eu vou fazer aquele bolinho de chocolate que você também gosta amanhã! Obrigada, vovó! Vou fazer esse bolinho! Vou fazer bolinho de chuva! Vou fazer bolinho de chocolate! Ai, que coisa, viu? Dá vontade até de vomitar! Papai, deixa eu ir com vocês, vai! Ah, filhinho! Não, não, não! Vai ser divertido! Ó, não fica assim não, tá? A vovó gosta de você também! Bem, mamãe, então eu vou indo lá! Qualquer coisa é só a senhora me ligar, tá? Tá bom, então, meu filho! Vai com Deus, então! Tchau, papai! Tchau, papai! Fazer o quê, né? Tchau, crianças! Comportem-se! Tchau! Então vamos, minha netinha! Entre aqui! Entre que eu vou fazer um chazinho já pra você, minha querida! Ai, que saudade que eu estava de você! Opa! Ah, vovó! Também estou vindo! Ah, a senhora é muito simpática! Obrigado por fazer minhas vontades também! Ah, a senhora me convidou? Estou entrando também, vovó! Hum, nossa, vovó! Está muito gostoso esse cookie, viu? Ah, minha netinha! E está saindo mais aqui na fornada, tá bom? Não, 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 vovó! Não precisa de mais, não! Eu já estou muito cheia! Não, 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 não! Você está muito magrinha! Olha só os seus cambitinhos como que está! Mas, vovó! A sua mãe está te dando um jirimum? Eu já comi seis cookies gigantes! Não, olha lá! Já saiu mais! Eu vou pegar aqui pra você! Tem uma fornada novinha pra você aqui! Pera aí! Deixa eu pegar aqui! Olha só que delícia! Ai, meu Deus! Eu não aguento mais comer, vovó! Eu já estou muito cheia! É sério! Não, estou levando aí! Pode ficar tranquila que tem mais aqui! A vovó sempre faz o que você gosta! Pronto, minha filha! Está aqui! Saiu uma fornada quentinha! Desse jeito, vovó, eu vou engordar dez quilos nesse final de semana que eu vou ficar com a senhora! Ah, vai engordar mesmo! Olha, pega aqui pra você e eu vou assistir a minha novela que já está começando! Tudo bem, vovó! Coma tudo, viu? Ai, meu bico de papagaio, meu efizema! Ah, Anthony, o que você está fazendo aqui, garoto? Ah, vovó, estou assistindo a minha série! É muito legal! Senta aqui que a senhora vai gostar também! Que série, o que? Vai começar a minha novela! Eu vou mudar aqui o canal! Espera aí que eu já vou mudar aqui! Ah, pronto! Aqui está no meu canal preferido! Eu não posso perder nenhum capítulo da minha novelinha! Ai, achei que era telefone, é controle remoto, né? Puxa vida, vovó! Mas eu nunca perdi nenhum capítulo! Justo hoje! Justo hoje que ele vai encontrar a Maria Joaquina! Ai, eu não aguento mais comer cookies! Pronto, vovó! Eu já comi todos os cookies que a senhora fez! Ai, que bom, minha netinha! Que bom! Anthony, seu tonto! É hoje que a Maria Joaquina vai aparecer na cena! Você esqueceu? Não, não! A gente não pode perder o capítulo! Eu não esqueci, não! Eu estava assistindo aqui, né? Mas a vovó chegou, falou que quer ver a novela dela! Vou fazer o quê? Ah, é, vovó? Puxa vida! Ah, minha netinha! Eu não sabia que você queria ver a série também! Nossa, vovó! Essa série, eu e o Anthony assistimos todos os dias esse horário! É muito legal! Ah, então! Por causa de você, eu vou deixar na tua série então, minha querida! Porque você não pode perder a sua série, né, Tatiana? Obrigada, vovó! Falei pra você, Anthony, que a vovó era a melhor vó do mundo! Ah, só se for pra você, né? Que coisa! Isso é um absurdo! Para de ser chato, Anthony! Pelo menos ela vai deixar na nossa série! É isso mesmo, garoto! Seja mais agradecido! Deixa eu ir lá que eu vou tomar um banho! Pronto, Anthony! Vamos assistir agora a nossa série preferida! Mais tarde! Anthony! Vem ver só uma coisa! Olha como é divertido pular na cama da vovó! Menina, ela faz isso! Eu tava pulando mais cedo, ela me deu uma bronca e disse que ia me deixar de castigo! Ah, que nada! Ela não tá vendo! Vem você também! É muito vacio! Parece um pula-pula! Olha, não é uma boa ideia não, hein? Desce logo daí! Oi, minha netinha! Ah, vejo que você gostou do meu colchão! Esse colchão é muito resistente, viu? Verdade, vovó! Eu vou falar pro papainha e mamãe comprar um desse lá pro nosso quarto! Ah, eles vão gostar sim! Deixa eu pentear aqui o meu cabelinho! Caramba, eu não tô acreditando nisso! Depois o papai fala que a vovó não tem preferência! Gente, o que vocês acham, gente? Ela tem preferência ou não tem preferência? Coloca aí nos comentários o que vocês acham! Isso é um absurdo! Já não chega a ter que dormir nesse saco de dormir fedorento! Rapazinho, eu tô ouvindo o que você tá falando, viu? Esse saco de dormir você fique sabendo que é de 1962! É um saco de dormir que foi da Segunda Guerra, meu queridinho! Nossa, vovó, que interessante! Da Segunda Guerra? Olha só, Antônio! Você vai dormir num saco da Segunda Guerra Mundial! É, dá pra ver! Dá pra ver mesmo que isso aqui tá bem zoadinho mesmo! Ah, deixa eu ir dormir, vai! Antônio, amanhã você dorme com a vovó, tá bom? Deus me livre! Não, 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 minha netinha! Você vai dormir com a vovó todos os dias! O seu pezinho é bem quentinho pra esquentar o meu! Vem, vamos deitar, vem! Tudo bem, vovó! Boa noite, irmão! Boa noite, Bruna! Dorme com Deus! Boa noite, vovó! Boa noite! Fica quietinho! Ah, Antônio, desliga a luz ali, vai! Caramba, já tinha deitado! Ai, mas essa, viu? Esse ronco não é possível! Ai, eu espero que passe logo esses dias! Ai, meu Deus, nossa! Que fedor! Ai, eu acho que eu vou dormir na sala, viu? Não dá pra dormir aqui, não! Larari, larará! Ah, enquanto eu faço o pãozinho da minha netinha, os bolinhos vão assando no forno! Ai, ela gosta tanto do bolinho de milho da vovó! Hum, deixa eu pôr um queijinho aqui! Estou tão feliz com a minha netinha aqui em casa! Prontinho, o lanchinho dela está pronto! Deixa eu dar uma olhadinha no forno! Hum, estão bem moreninhos! Eu acho que mais uns cinco minutinhos vão estar prontos! Enquanto isso, deixa eu ir vendo na geladeira o que precisa comprar! Ai, a minha netinha gosta tanto de danones! Hum, tá tudo preparadinho! Eu acho que ela vai ficar bem felizinha! Larari, larará! Ai, nossa! Olha só, pegou fogo na cidade de Brookhaven! Meu Deus do céu! Mas que cheiro é esse por falar em fogo? Ai, meu Deus! Eu acho que foram os bolinhos que eu deixei no forno! Ah, ai, minha nossa! Mas está tudo branco! Tudo pegando fogo! Ai, deixa eu chegar até o forno! Aonde está o forno? Aqui! Como pode acontecer uma coisa dessa? Ai! Ai, minhas costas! Eu não consigo levantar! Nossa, que fumaça é essa? Bruna! Bruna, acorda! A cara, acho que está pegando fogo na casa! O que está acontecendo? Nossa! Bruna! Está tudo branco! Cheio de fumaça! Eu acho que está pegando fogo na casa! Ai, meu Deus! Cadê a vovó? Eu não sei! Vamos lá! Vamos correr! Vamos correr daqui! Vamos! Vamos procurar ela! Não vamos chegar a nada! Antony, me espera, por favor! Eu estou conseguindo enxergar, irmão! Vem, corre! Vamos ter que sair da casa! Cadê a vovó? Cadê a vovó? Eu não estou enxergando! Ela deve ter saído! A porta está ali, Antony! Vem, achei! Vamos, vamos! Corre! Antony! Ai, meu Deus! Cadê a nossa vó? Nossa, a cidade está toda branca! Eu não sei! Eu achei que ela estava aqui fora! Ai, meu Deus! Será que ela está aí dentro? Oh, faz o seguinte! Pega o meu celular e liga para os bombeiros! Eu vou ver se a vovó está lá dentro! Não, não, irmão! Você não pode ir! Vai, irmã! Não! Ai, meu Deus do céu! E agora o que eu faço? Eu vou ligar para os bombeiros! Alô! É do bombeiro! Por favor! Eu acho que a casa da minha avó está pegando fogo! Está cheia de fumaça! Por favor! Venha me aqui ajudar! Ah, tá, tá! Desculpa, eu esqueci até de falar o endereço! Fica aqui na rua 5, número 609, na cidade de Brookhaven! Obrigada! Ai, espero que o Anthony consiga achar a vovó! Meu Deus, já está demorando demais! Cadê ele? Puxa vida! Não dá para ver nada! Onde será que a vovó está? Vovó! Vovó, cadê você? Ai, ai! Eu não consigo levantar! Socorro! Vovó! Vovó! Onde você está, vovó? Fala comigo! Eu estou aqui, Anthony! Ah! Você está aqui, vovó! Nossa, o que aconteceu? Eu vou te tirar daqui! Anthony, você precisa sair daqui! Eu não consigo respirar direito! Não, vovó! Eu não vou te deixar aqui! Eu vou te levar! Vem! Vem, vovó! Nossa, como você está pesada, vovó! Vai embora, Anthony! Vai embora! Se acontecer alguma coisa com vocês, eu não sei o que eu vou fazer! Não, vovó! Eu tenho uma ideia! Antony, vai embora! Pronto, vovó! Esse carrinho aqui estava lá no jardim jogado! Prontinho, vovó! Vamos embora! Vamos, vovó! Cadê os bombeiros? Eles estão demorando demais! Cadê o meu irmão e a minha vó que não sai daí de dentro? Sai da frente! Uhul! Antony! Bombeiro chegando! Você conseguiu salvar a vovó? Nossa, deu um trabalhão, mas eu consegui tirar ela! Ai, muito obrigado! Muito obrigado, meu netinho! E aí, vovó! Como que você está? Você está bem? Vovó, o que aconteceu? Nossa! Que susto! Minha nossa! O que aconteceu aqui? Pode deixar, soldado! Eu já resolvi toda a situação! Antony! Você resolveu o que? Nossa, senhora bombeiro! Eu passei muito perigo lá dentro! Eu caí, me machuquei e não conseguia levantar! Mas, graças a Deus, o meu netinho estava aqui para me salvar! Nossa, Antony! Você salvou a vovó? Sim! Ele é um herói, minha netinha! Ah, desculpa, vovó! Por que eu não consegui ver a senhora? Eu não consegui salvar! Me desculpa, vovó! Não tem problema, minha netinha! É o seu irmão que é muito danado mesmo! Minha nossa! Rapaz, mas você foi muito corajoso! Mas eu vou ter que averiguar se tem alguma chama lá dentro ainda! Com licença! Meu netinho! Muito obrigado pelo que você fez! Você é um herói, realmente! A sua avó foi muito má com você toda a vida! Mas vai ser tudo diferente a partir de hoje! Eu venho fazendo diferença entre você e sua irmã! Me perdoa mesmo! Por favor, meu netinho! Me perdoa! Se não fosse você, eu teria morrido! O que, vovó? Te perdoar? Vovó, eu não preciso te perdoar, não! Olha, e eu vou te falar uma coisa! Foi irado ser um bombeiro por um dia! Antony, você queria ser bombeiro quando você crescer! Agora você já tem uma experiência, né? Nossa, o bombeiro falou que eu sou um herói e é demais! Sabe, meu netinho, e como recompensa pelo seu heroísmo, você pode pedir o que você quiser que a vovó vai fazer pra você! Ah, vovó, é assim? Olha, eu vou te falar! Eu tô com vontade de comer uma pizza! Por que a senhora não faz uma pizza então pra gente? Bem, meu netinho, depois do susto de hoje, eu acho melhor a gente pedir pro motoboy entregar! É verdade! E graças a ligação de Bruna, os bombeiros conseguiram chegar a tempo e evitar o incêndio! E Antony salvou a vovó antes que o pior acontecesse! Enquanto a vovó, bem, ela aprendeu a lição e nunca mais fez diferença entre os netos! Fim! 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 Fim!